E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um preview da Hot Toys pra vocês no canal. Hoje eles anunciaram a nova Pantera Negra do filme Wakanda pra sempre. Eu digo a nova porque agora a gente sabe que é uma mulher que vai vestir o manto e, teoricamente, ninguém sabe quem é. Mas já teve tanto spoiler na internet que eu acho que a grande maioria já sabe quem é. Leandro, os próprios trailers não deixavam muita dúvida de quem era. As fotos da Hot Toys não deixam muita dúvida de quem é. Mas como o filme tá estreando hoje, 9 de novembro nos cinemas, eles anunciaram hoje. Eu acho melhor eu não falar porque pode ser que tenha gente que fique brava. Eu só não posso controlar as pessoas comentando no vídeo, né? Espolhando, aí é uma coisa da consciência de vocês. Mas eu não vou falar o nome de quem é a Pantera Negra por respeito a quem não assistiu o filme e quem não tava sabendo quem é ela ainda, né? Mas se vocês olharem essa imagem aí, da Hot Toys, vocês podem ver que tem uma Red Sculpt dela, sem máscara, que ainda vai ser revelado justamente pra não dar o spoiler ainda, porque o filme tá estreando hoje, 9 de novembro. Então, eles também não revelaram, né? Então não sei o que eu vou falar agora. Mas vem uma Red Sculpt, tá? Além dela, vem as armas dos braços, vem a lança, base, as garras, né? Obviamente teriam que vir, né? Várias garras, várias mãozinhas aí com garras. E no geral, o Unify, eu achei bem bonita, cara. Eu achei que ficou mais bonita do que ficaria na minha mente, assim, como eu tava. Porque é óbvio que ia não ser anunciado, isso daí vai ser anunciado o Namor também. Mas ficou legal, cara. Eu achei que as cores ficaram boas, o corpo feminino ali dentro dessa roupa emborrachada, acho que tá se movendo bem, né? Pelas poses que estão sendo feitas aí nas fotos. Gostei da máscara, ficou bem bonita. Negócio agora é assistir o filme pra saber se o filme realmente é bom e se vai valer o investimento na figura, né? Eles anunciaram agora, o filme tá estreando agora, vamos assistir, vamos ver como é que é. Pra saber se é legal. A princípio, pelo visual eu curti, pela mobilidade eu curti. E os acessórios também, né? Até porque veio uma Red Sculpt aí. Bom, e a questão do lançamento da figura, como é que ficou? Obviamente, a gente já tá terminando 2022, pro ano que vem não sai. Esse aí é pra 2024, 2024, então vai demorar um pouco pra sair, mas saindo, depois que sair, né? Obviamente vai ter assistido o filme, né? A gente vai saber se o hype vai compensar a compra ou não. Eu, infelizmente, compro muita coisa pelo hype, acho que boa parte de vocês também, né? Onde é que compra ela? Quando sai, normalmente, né? Tem a opção do AliExpress, que eu recomendo, Sideshow, BBTS, ou o próprio Brasil mesmo, ou de vendedores que vocês curtem. Vou esperar sair pra atualizar onde é que vai estar sendo vendida, né? Mas, a princípio, pré-venda, BBTS, Sideshow. Mas, e aí? Vocês estão empolgados pro filme? Vocês vão assistir na estreia, vão assistir depois um pouquinho. Empolgaram pra figura, né? Porque não só Hot Toys, mas vai sair Marvel Legends, vai sair Bandai, vai sair um monte de versões dessa Pantera aí. Vocês estão empolgados pra ter uma figura dela? Dizem nos comentários. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de saber. Se inscreve se não for inscrito, tá? Valeu, abraço. Fui. Tchau.